Bom filho, bom amigo, praticava vários esportes. Nunca vi uma pessoa igual a ele. Muito alegre, brincalhão. Até ajudava minha irmã a cuidar dos meus sobrinhos e tudo. Aí toda vez eu trabalhando ficava me gritando. Mãe, mãe, toda hora, para ver que ele estava ali. O Cristian gostava de judô, não tomava refrigerante. É bacana porque ele cuidava do corpo, cuidava da saúde. Então assim, ele gostava de um pouco de tudo. Tirava sempre notas muito boas e eu sempre exigi muito isso dele. Mãe, quero estudar e tal. Eu quero ficar igual meu tio, ser bombeiro e tal. Ele trabalhava, com 17 anos ele já tinha o emprego registrado. Era um menino cheio de sonhos. Muito carinhoso. Eu lembro que ele falava todos os dias para mim, você é a melhor mãe do mundo, eu te amo. Acho que eu queria ter 10 dele. Era muito bom esse moleque. Ele fazia tudo para poder rir. Era muito difícil ver ele de cara feia. Dentro das nossas limitações ele teve oportunidades, né? Sabe, eu não vou falar que ele era primeiro em futebol. Ele era primeiro em matemática, assim. Ele era muito bom na escola. Ele era primeiro na minha vida. A melhor sensação do mundo que tem. Você olhar para o teu filho e ver nele o espelho de um cidadão que tem comprometimento com as coisas, que tem compromisso, que tem responsabilidade. É tipo assim... Cumpri meu dever, eu fiz minha parte agora. Ele vai conseguir trilhar os caminhos dele sozinho. E ele já tinha namorada. E ele já tinha emprego. E eu só tinha ele. Ali...